Música Vou contar uma história pra você De um homem que por mim morreu na cruz Esse homem que por mim morreu na cruz É o mesmo que por ti morreu também Mas agora sou lavado e reunido Pelo sangue deste homem protetor Se você quiser saber quem é o homem O seu nome é Jesus de Nazaré Vem viver comigo essa história de amor sem fim Um verdadeiro amor como esse eu nunca vi Vem viver comigo essa história de amor sem fim Um verdadeiro amor como esse eu nunca vi Um verdadeiro amor como esse eu nunca vi Vem viver comigo essa história de amor sem fim Um verdadeiro amor como esse eu nunca vi Vem viver comigo essa história de amor sem fim Vem viver comigo essa história de amor sem fim Um verdadeiro amor como esse eu nunca vi Vem viver comigo essa história de amor sem fim Vem viver comigo essa história de amor sem fim Vem viver comigo essa história de amor sem fim Vem viver comigo essa história de amor sem fim Vem viver comigo essa história de amor sem fim Vem viver comigo essa história de amor sem fim